Música E devemos aplaudir um homem que nem este, que luta para que a nossa tradição não morra. Música Olá, é hora de sertaneja raiz e de sertaneja romântica, aqui na TVS São Carlos. No Moda de Viola de hoje, gravado no Parque Ecológico de São Carlos, um especial com uma dupla de muito sucesso, Mato Grosso e Matias, com vídeos diversos da internet. João Batista Bernardo, o Mato Grosso, nasceu no Norte Paulista, na área rural da bem pequena Vista Alegre do Alto, em 25 de novembro de 49. Por influência da mãe, começou a cantar com um irmão. A família mudou para Amarilha e lá o Mato Grosso, aos 15 anos de idade, cantava num trio que se apresentava na rádio local. Vamos de música? A Moda de Viola Velho Peão, num Viola Minha Viola de 92, com Matias na Viola. Olha só! Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando, meu velho tempo de pião, nervoso fiquei lembrando. Sentei uma dor no peito, igual o braço a mim queimando, ouvi uma voz lá fora, parece que me chamando. Eu tive um pressentimento, que a morte na voz do vento, ali estava me rondando. Eu saí lá pro terreiro, lembrei das glórias passadas, me vi montado num potro, correndo as invernadas. Também vi o lenço acenando de alguém que foi minha amada, que há tempo se despediu pra derradeira morada. Tive um desgosto medonho, ao ver que tudo era um sonho, e hoje não sou mais nada. Pobre de quem nessa vida, na velhice não pensou, ao me ver velho e doente, um filho me amparou. Recebo tanta indireta da nora que não gostou, que meu netinho inocente chorando já me falou. A mamãe já deu estrelos, diz que aqui não é asilo, mas eu gosto do Senhor. A mamãe já deu estrelos, diz que aqui não é asilo, mas eu gosto do Senhor. Mas de meu rosto cansado, queimado pelo mormaço, duas lágrimas correram o espelho do meu fracasso. É o prêmio de quem na vida não quis acertar o passo, abre os olhos muito tarde, quando eu já era um bagaço. Vejam só a situação de quem foi o rei dos peão, hoje não pode com o laço. A Deus eu fiz uma prece pedindo para os companheiros, que perdoem todas as faltas deste peão velho estradeiro. Quando eu deixar este mundo, meu pedido derradeiro, desejo ser enterrado à sombra de um anje queiro. Para ouvir de quando em quando, a boiada ali passando, eu grito dos boiadeiros. Aos 18 anos, o Mato Grosso se mudou com a família para o Mato Grosso, daí o seu nome artístico. Lá trabalhava na lavoura e cantava com o irmão. Depois formaram um trio em Cáceres. Após um breve retorno a Marília, onde teve uma dupla, o Mato Grosso foi para São Paulo, em 72, tentar a carreira artística. Com o Tito Xavier, gravou um compacto. Agora um dos grandes sucessos de Mato Grosso e Matias, de igual para igual. É do DVD Mato Grosso e Matias ao vivo com vida, de 2004. Vamos ver! Você mentiu quando jurava para mim fidelidade Foi apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou, conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu pranto enxuguei Por pensar que era por mim Por pensar que era por mim E eu chorava Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos essa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem seguir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim do nosso caso É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Você Hoje descobri que você não é nada Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem seguir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz 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 Anísio Roberto de Carvalho, o Matias Nasceu em 14 de fevereiro de 43 Na pequena Carmo do Paranaíba No Cerrado Mineiro Depois morou Depois morou no interior de São Paulo Em Santa Albertina Onde cantou em dupla No Serviço de Alto Falante Você sabe o que é isso? Também faziam shows E atuavam na rádio Da vizinha cidade de Jales Para onde ele se mudou Outro mega sucesso De Mato Grosso e Matias Idas e Voltas Também é do DVD Mato Grosso e Matias Ao Vivo com Vida De 2004 Olha só Quando anoitece lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que éramos Duas crianças Pensando que o mundo Era um pavo de pé A este amor inocente Era pra toda vida Jamais entre nós Nem adeus nem partia A nossa paixão Tinha gosto de ser Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto a batida Pro seu coração Ai, quanta coisa bonita No amor tão puro Parece mentira Que aquele fudor Que a gente sonhou Não passou de ilusão Veio nos trilhos Do tempo Treio no destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação Solidão E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Quero ouvir as palmas Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto a batida Do seu coração Aguanta coisa bonita No amor tão puro Parece mentira Que aquele fudor Que a gente sonhou Não passou de ilusão Veio nos trilhos Do tempo Treio no destino E foi levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação Solidão E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Da recordação Da recordação Da recordação Em 72 Em 72 Conheceu Mato Grosso Com quem começou A ensaiar A cantoria Mas a dupla Teve que esperar Três anos Porque no seu emprego O Matias Foi transferido Para Londrina Para o quadro Da interpretação Da letra Escolhemos Um sucesso De Mato Grosso E Matias 24 Horas De Amor Gravado Em 84 Autoria De José Fortuna E Carlos Cesar Aqui vai A interpretação Da letra Com o ponteio Da viola Executado Por Fernando Ruzi Quando acordei Pela manhã Senti o perfume Que há muito Muito tempo Eu não sentia Olhei depressa Ao meu redor E apalpei O seu lugar Em nossa cama Tão vazia Eu que cheguei De um sono bom Chorei Ao ver tudo Acabado Tanto amor Tanta doçura Mas o perfume Era real Que acreditei Estar ali Sua presença De ternura E de repente Vi você sair Com a toalha No seu corpo E se agarrar Em mim Como nos velhos Tempos De amor Tão louco Nada mais sei De nós Porque morremos Abraçados No desejo Na doação Total Perdidos Na loucura Desses beijos Tarde nos surpreendeu E no delírio Do desejo Nem um pouco Mais dormimos O que o amor Pedia bis E outra vez Nos abraçamos Tudo de novo Repetimos E nesse fogo Da paixão Vivemos 24 horas Sem sair De nossa alcova Esse prazer Nunca parou Porque o nosso Grande amor Todos os dias Se renova De volta Com moda de viola Especial Mato Grosso E Matias Hoje Homenageando A dupla Mais romântica Do Brasil Em 75 Nasceu a dupla Caio e Carmon Logo rebatizada Como Mato Grosso E Matias E no ano seguinte Gravou o primeiro LP Quase todo Autoral Do Mato Grosso Em 78 Já com 3 LPs Ganharam o segundo lugar No festival record Da música sertaneja Com a música Casa Pobre De Dino Franco Mais música Irmãos de Sangue É de um programa Na Beira da Tuia De 84 Vamos ver Um pai de família Por ser operário Passava na vida Uma fase ruim Perdeu seu emprego Ficou sem salário E as economias Chegaram ao fim Pedindo abraço Num supermercado Assim explicava A situação A maior tristeza Da vida de um homem É ver seus filhinhos Chorando de fome E não ter de onde Ganhar o seu pão O proprietário Chamando a gerência Respondeu apenas Não vendo o piado Por certo Bem cedo Irei a falência Se ajudar a todos Dos desempregados Embora o Senhor Seja conhecido E venha pedir Pela primeira vez Pode acreditar Uma coisa certa Continuaremos Em portas abertas Trazendo dinheiro Será bom freguer O pobre operário Saiu à procura De outros amigos Mas pouco arranjou Voltou para casa Trazendo amargura E então finalmente Outro dia arraigou Ligando seu rádio Ouviu a notícia De um grave acidente Que um homem sofreu Chamava urgente Naquele hospital Pra salvar alguém Que passava tão mal Por falta de sangue Do tipo do seu E foi só pensando Em salvar esta vida Que saiu correndo Com grande aflição Pra chegar a tempo Porque sem dinheiro Nem mesmo podia Tomar condução E foi retirando Seu sangue da veia E ele sentiu-se Mais realizado E notou Que era Deus Que estava guiando Ao ver que seu sangue Estava salvando A vida do dono Do supermercado De 91 a 93 A dupla se separou Pela primeira vez O Mato Grosso Gravou discos Em carreira solo E o Matias lançou Um CD Com o Milionário Em 94 O Mato Grosso E o Matias Voltaram Gravaram disco E se separaram De novo Retornaram em 98 E gravaram Outros álbuns Incluindo o CD Volume 20 Ao Vivo Com Vida E o DVD Homônimo De 2004 E aí veio A separação Definitiva Em 2005 Agora A primeira parte De outro sucesso Da dupla Frente a frente É de um clube Do Bolinha Olha só Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Oh, separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós Mas, o que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se teu amor acabou O que diz pra mim O que diz pra mim Mas não me deixa assim Ser E vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar De enlouquecer É pior Duvidar E perder Diz Que está na hora Desse jogo se acabar Se é pra ficar Assim prefiro terminar E mesmo te amando Posso te dizer Adeus Após a separação definitiva O Matias gravou um CD Com o Marco Aurélio Em 2008 Depois formou dupla Com o Djalma Belchior Filho Que escolheu como nome artístico Olha só que interessante O apelido do Mato Grosso Entre os amigos Matão A dupla Matão e Matias Já gravou quatro CDs E um DVD Em 2019 Saiu o livro Pedaço de Minha Vida Autobiografia de Matias Lembrando que o Matias É um dos autores Da música Pedaço de Minha Vida Além de umas 40 outras Agora vamos ver Matão e Matias Cantando Pai Tião É de um viola Minha Viola De 2013 Olha só A Cinha de Pau a Pique Sem quintal e sem portão Morada Morada de preto velho Preto velho Paiteão Cantinho de uma vida Que o tempo valejou Preto velho que sorriu Preto velho que chorou Preto velho que sorriu Preto velho que chorou Preto velho cantador Das trovas da sua infância Preto velho simboliza Lealdade e confiança Menino de calças curta Menino de calças curta Ele chama de vovô Ai Tião Deusa da navegação Menino de calças curtas Ele chama de vovô Aitião, quero que me conte As histórias do Senhor Histórias de lupesomem Oitadai, assombração Vale da mãe, Emanjá Deusa da navegação Vale da mãe, Emanjá Deusa da navegação E o Mato Grosso arrumou um novo Matias, o seu sobrinho Isaac Júnior, com quem gravou um CD em 2006. E depois, em 2009, o terceiro Matias, o Rafael Belchior, filho do Matão e afilhado do Matias original. Essa terceira e atual formação de Mato Grosso e Matias já gravou quatro CDs e dois DVDs. Vamos ver? Cantando pedaço de Minha Vida. Olha só. Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de Minha Vida No rádio está no rádio No rádio está nocando essa melodia E a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Naqueles doce momentos terá saudade e muita solidão Pedaço de Minha Vida Pedaço de Minha Vida Que razão com teu padecer Serei sempre teu amor, querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá No rádio está no rádio No rádio está nocando essa melodia No rádio está nocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doce momentos terá saudade e muita solidão Pedaço de Minha Vida Pedaço de Minha Vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor, querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Está terminando o Moda de Viola Especial Mato Grosso e Matias Este e outros programas estão no Youtube Veja e reveja no canal youtube.com barra sertaneja raiz Obrigado pela audiência E um abraço do José Ângelo pra você E um abraço do limite E um abraço do limite E um abraço do limite O que é isso?